Bem, o FIENG Lab foi um divisor de águas na história da Cogna. Nossa startup tem um ano e meio de vida e nos últimos cinco meses nós lançamos o nosso primeiro produto, que é o Ice Guard, que é um produto que faz a prevenção de perdas na cadeia fria. Nesse início de programa, o FIENG Lab nos ajudou a definir um foco melhor de mercado e vários aprimoramentos no produto. Além disso, o Business Point já fez uma conexão com grandes empresas e vários sindicatos. Sindicato de carnes, sorvetes, farmacêuticos. Nós temos certeza que o FIENG Lab vai ajudar a Cogna a ser uma empresa global. Obrigado.